Os Objetivos do Milênio são oito macro-objetivos a serem atingidos pelos países até o ano de 2015, através de ações concretas dos governos e da sociedade. São eles, erradicar a fome e a extrema pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Sobre as suas ideias, defender aquilo que realmente acham correto e ensinar, eu costumo dizer que nos ensinam a ser gente grande, falando aqui em cima. Meu nome é Bruna e estou aqui para falar sobre como o mundo melhor é possível. Quando falamos em mundo, logo pensamos em algo grande, distante de nós. Mas não é isso. O mundo é que está ao nosso redor. É a escola que estudamos, é a comunidade que vivemos, é a cidade que moramos, é a casa que habitamos, são as pessoas com quem convivemos. E a natureza que está perto de nós. Eu estou aqui para falar sobre a nossa realidade e o que podemos fazer para melhorá-la. Viver no mundo de hoje é maravilhoso, pois podemos, até o momento, ainda distutar de uma natureza encantadora, ou riquezas mil. No entanto, tudo isso pode estar ameaçado, se as pessoas não começarem a se conscientizar de seus atos. E é em vista disso que hoje estamos... Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o mundo atual e o mundo que queremos. Você já ouviu falar em objetivos do Univênio? Pois é, boa parte da nossa população nunca ouviu falar disso. Os objetivos são ações básicas que já deveriam ter sido postas em prática há muito tempo. Hoje estou aqui para falar sobre dois objetivos que consideram de sua importância, que é combater as doenças e acabar com a miséria. A fome e as doenças são duas palavras tão pequenas, mas que estão carregadas de tanto sofrimento e tristeza. Combater a AIDS, a dengue ou outras doenças, é um dos objetivos que merece atenção, pois as doenças são um dos maiores problemas que afetam as pessoas no mundo todo. Olá, de todos aqui presentes. Meu nome é Ana Paula. Estou aqui para falar sobre como é possível termos um mundo melhor para viver com a ajuda da JCI e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O objetivo que apresento maior preocupação é acabar com a fome e a miséria, pois comer é a mais básica das necessidades humanas. Um prato de comida na mesa, um copo de leite para beber, uma cama para dormir, roupa para vestir. O que para nós é tão simples, para muitos brasileiros é um sonho, porque muitos não têm o que comer e beber, não têm o ar para voltar. Estou aqui para falar sobre uma realidade, o que temos e o que é possível fazer para ajudar a reduzir a mortalidade infantil. Chegando ao século XXI, o homem enfrenta graves problemas, que preocupam a todos, pois há pessoas imersas em completa pobreza, precariedade na área da saúde. O meio ambiente encontra-se ameaçado e as calamidades são inúmeras. Diante desses problemas, surgiram outros objetivos do desenvolvimento do bilênio. São essenciais para a existência do mundo em paz e para garantir os mais fundamentais direitos dos seres humanos. Percebe-se que o mundo tem muitos problemas que afetam o lugar de pessoas todos os dias. E nos perguntamos, isso tem solução? Há quem diga que tudo isso é perdido, mas não é bem assim. Não podemos ser tão pessimistas. A JCI tem buscado resgatar os objetivos do desenvolvimento do bilênio, que constitui como compromisso mundial para melhorar as condições de vida da população. Vou falar sobre o objetivo, qualidade da vida e respeito ao meio ambiente. Falar em meio ambiente tem se tornado moda. Fala-se muito, mas pouco se faz. Ainda falta muita conscientização por parte das pessoas de que são pequenos gestos que mudam e fazem a diferença. Nosso planeta vem se frente a muitas mudanças, destruí-se da industrialização, pois muitos fatores contribuem para agredir a natureza. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia e vim até aqui para falar sobre algo muito importante que a medicina em nosso país. Para começar, não posso deixar de lembrar que a JCI está engajada na campanha de conscientização, para que cada pessoa se sinta também responsável em relação aos objetivos do bilênio, assumindo seu compromisso de verdadeiro cidadão. Também quero agradecer aqui a escola, que é a nossa escola, o nome do diretor Luiz Pirúcio, todos os professores da escola Mariana Cicogravino, nossa vice-diretora aqui do DIR, e os demais professores que estão presentes, que trouxeram os alunos, para vir aqui então participar. Também agradecer os nossos jurados, que a gente também já pressaltou uma ideia, a professora Ângela, que é a nossa presidente do Conselho da Educação, e também ao Felipe Naitz, que representa aqui então o jornal. A senhora é presidente da Associação de Municípios do Val do Rio Pardo. No dia 16, o último, nós fizemos uma reunião, onde tivemos a presença da Secretaria da Presidência da República, e que depois teve também elagiado essa reunião com a ANVAT. Como tinha o ministro aqui, não pude participar da ANVAT, mas basicamente o tema era o mesmo, era a criação de núcleos municipais, regionais, municipais, para que a gente monitore os objetivos do milênio. Muita coisa tem sido feita, mas nem sempre de forma coordenada. Ana Paula Gotardi. Não é foda, não. Não é foda, não.